Encontramos aqui Audi R8 branco Olha ali que lindo fusquinha marrom Será que é a Nessa Gabi? Eu acho que é ela Fusqueira Olha ali o gurgel Foi embora o gurgel E olha só, nós encontramos novamente o Audi R8 V10 Que sorte né? Vamos lá dar uma olhadinha de perto O Audi R8 Esse aqui de primeira geração Com o motor V10 A primeira geração tinha opção Com o motor V8 também O Audi R8 é o esportivo com o motor central da Audi Olha só que lindo Um carro que demorou muitos anos para sair O aerofólio levantado Fato interessante É a lâmina na lateral Se eu não me engano é em fibra de carbono O R8 compartilha a base O motor e o câmbio do Lamborghini Gallardo Vimos ele Rodando agora há pouco E tivemos a coincidência de encontrá-lo parado Então segue aí pessoal Audi R8 Mk1 V10 Mk1 Mk1 Mk1